Salve rapaziada, mais um vídeo novo começando aí, vamos ver se tem recado aí né, mandaram recado aí, pagaram de dode aí, quem é já sabe já né, mandaram recado, mandou recado pra quem né, mandei pra Massa, mandei uma ultimação no zap dele lá, que foi feio? Viz robôs que vinha se machucado, viz, ah mano, aí tá por fora, o cara fica com medo né, é, vamos ver aí da colega, vamos dar esse rolezinho aí, suave, esse vídeo é pra você viu Massa, o bicho tá meu filho, o cara tá com todo vapor viu, vai, peraí deixa eu filmar um aqui pra ele, peraí Aí, o maluco tá cheio das ameaças Yes Fazer uma linhazinha, aí no final eu bato, o barizade Esse bicho tá cheio das ameaças velho, não sei porquê Bolizão Tá errando, o cara tá ameaçando o seu parceiro, o voodigame Mandou outros recados Só Mandando um recado pro seu parceiro de game É, é Combinho, combinho agora de boa Vai lá bichão Não tira a Mas Não é difícil não. 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 Duas horas depois... Não é difícil não. Vai, mocegão. Não consegue, né? Não, foi. Continua. O cara soltou a bike de raiva. Olha lá. Olha. Rapaziada. É nóis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.